Evangelho do dia Terça-feira da segunda semana do tempo comum 19 de janeiro de 2021 Evangelho, São Marcos, 2,23-28 O Filho do Homem, é Senhor também do Sábado Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, 2,23-28 Jesus estava passando, por uns campos de trigo, em dia de sábado Seus discípulos, começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, porque eles fazem, em dia de sábado, o que não é permitido Jesus lhes disse, por acaso, nunca lestes O que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade, e tiveram fome Como ele entrou na casa de Deus No tempo em que a Beatar, era sumo sacerdote Comeu os pães, oferecidos a Deus E os deu, também aos seus companheiros No entanto, só aos sacerdotes É permitido comer esses pães E acrescentou, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado Portanto, o Filho do homem, é Senhor também do sábado Palavra da Salvação